Nos Açores, as festas católicas fazem parte das vivências locais e Rabo de Peixe, em São Miguel, não foge à regra. Há várias manifestações religiosas durante todo o ano e, por esta altura, no penúltimo fim de semana de janeiro, homenageia-se São Sebastião com um desfile pela vila. E, de momento, sou responsável já há alguns anos por aqui, pela nossa Irmida de São Sebastião. E hoje celebramos mais uma vez, como de costume, a festa do nosso padroeiro daqui, São Sebastião. Essa festa já tem muitos anos, teve muitos anos que o tempo não permitia sair, mas, felizmente, desde que a gente está aqui, já tem uns 12 ou 13 anos, que todos os anos São Sebastião aguenta a chuva, não tens vida. E tem permitido sair a prescrição, com muito ou pouca colaboração, mas ela tem saído sempre. Antigamente, como os nossos imigrantes mais antigos devem se recordar, havia a mudança da imagem no sábado à noite, que saía daqui da Irmida, e ia em procissão para a nossa igreja paroquial, no qual saía no domingo, lá da igreja. Mas, depois, já tem muitos anos que o Padre Duarte assumi como parco, mudou essa maneira de ser e comecei a sair e a entrar aqui na nossa Irmida. Pronto, ela percorre algumas das artérias da nossa vila, não percorre as ruas todas, porque a vila é muito grande. E, geralmente, a gente costuma pedir a colaboração dos soldados, visto que São Sebastião era um soldado, romano, e eles têm colaborado. Este ano foi um bocadinho mais difícil, porque não temos já muitos soldados aqui de rabo de pés, e, como tal, foi-me um bocadinho mais difícil de conseguir. Pelo menos cinco disseram que vinham. Eu não sei se virão, porque ainda não os vi aqui. Estamos a aguardar. Se não, ela sai na mesma, com o pessoal daqui da vila. Pronto, de resto, a profissão não tem muito que se lhe diga. O ano passado fizemos uma novidade, que este ano não aderimos. Fizemos umas barraquinhas, teve uns comes e bebes. Mas este ano a gente, pronto, eu preferi só ter as malassadas à entrada da profissão, até malassadas. E, pronto, é uma festinha pequenina, não é muito, mas, como a gente costuma dizer, São Sebastião não sai. O resto das festas não se fazem. E, então, para a gente continuar com as festas, porque a gente quer o resto das festas, São Sebastião permite que o tempo está bom, então, se Deus quiser, vamos para a rua. E, pronto, espero que quem vir, que se releme dos seis tempos, aos novos que não conhecem, e espero que gostem, a todos os imigrantes, onde quer que estejam, e quem vir à construção, o nosso bem-age, que vêm cá fazer uma visita. A Irmida está aqui, todos os dias se abre, das seis horas, para rezarmos o texto. E mesmo que não, eu moro mesmo aqui ao pé, quem quiser visitar a Irmida, de qualquer imigrante, pergunte onde é que eu moro, Luiz Cabral, ou Luiz, eu gostaria que me sou mais conhecida aqui na área, que venho abrir, com muito gosto, para mostrar a nossa Irmida e São Sebastião, aos nossos contornos, o que vai acontecer hoje, é a conclusão da festa que nós estamos vindo a preparar, desde quarta-feira, com o trito, aqui na Irmida de São Sebastião. Esta é uma das principais, e das festas mais antigas, aqui desta vila de Rap de Peixe, como de resto, em todos os Açores, a divisão a São Sebastião, surge logo no início do provamento, e das primeiras comunidades, e Rap de Peixe não é diferente, destas comunidades, e celebra aqui, a par de outras comunidades, como me agora lembrar a matriz de Ponta da Algada, e os ginetes, estão em Ponta da Algada, neste dia, a sua festa principal. É uma festa de inverno, hoje o tempo parece que nos vai permitir, fazer a prestação, graças a Deus, e apesar de vando, e estamos à espera da obra, estamos à espera das pessoas, e para honrar, o mar de São Sebastião, que era invocado contra as pestes, contra a fome, contra as doenças, contra tudo aquilo que as pessoas tinham medo, e que não conseguiam explicar, ou não conseguiam se livrar, tão facilmente, no início da nossa história. Deixar uma palavra de saudade, e um abraço a todas as pessoas, que estão emigradas, e que são de Rap de Peixe, não só nos Estados Unidos, não só no Canadá, mas também na Europa, que os mais novos estão emigrados, agora mais para os países europeus, para todos os rapos peixenses, os rapos senhos, como nós dizemos, com o carinho, que estão espalhados pelo mundo. A palavra de saudade, um abraço do bom Jesus de São Sebastião, e que cá vos esperamos, nas muitas festas que essa vila tem. Um bom 2024 a todos. A ser responsável de vestir os anjos, de todas as preceções, hoje é São Sebastião, há um prazer e uma honra, estar vestindo essas meninas, para fazer parte das preceções de Rap de Peixe. Queria mandar beijinhos para todas as minhas irmãs, que estão lá fora no Canadá, e me faz na América. E assim decorreu mais um ano de festejos, em honra de São Sebastião, em Rap de Peixe. Uma celebração possível, graças à comunidade, que durante todo o ano, se mobiliza para manter vivas, as tradições católicas na região. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.